Novo SUV da Nissan, e o CEO mundial da marca, anunciou oficialmente a fabricação do novo Kicks no Brasil. E de quebra, mais um SUV, que poderá ser esse X-Trail, que vai brigar com Jeep Compass. Saiba mais dele depois da vinheta. Olá, eu sou o Sérgio. Eu sou a Camila. Seja bem-vindo ao Arquivo do Carro. Aperte os cintos e curta a viagem. Em um evento realizado nas instalações da filial brasileira da Nissan, em Resende, Rio de Janeiro, o CEO mundial da Nissan, Makoto Uchida, anunciou oficialmente a fabricação da nova geração do Kicks por lá. E de um novo SUV, que também será exportado para mais de 20 países, segundo o planejamento da montadora. E que carro será esse, hein, Sérgio? Pois é, meus caros. Desse outro modelo, pouco se falou. Mas um que a montadora está testando exaustivamente por nossas ruas e estradas é o X-Trail. Mas podem chamá-lo de Super Kicks. Como assim, Sérgio? Bem, esse SUV já está em sua quarta geração e é exatamente essa que poderá ser vendida e montada por aqui, usando a nova plataforma que será usada no Kicks, em uma versão alongada. Compare os dois aqui e veja as semelhanças das linhas e as diferenças no porte. Até já tivemos sua segunda geração por aqui, mas ela era importada e acabou ficando para poucos endinheirados na época. Quem aí já viu uma dessas nas ruas? Quando chegar, sua missão será bater de frente com o Kicks, em especial o queridinho Kompas, que vende como pão quente desde o seu lançamento, sendo o líder absoluto do segmento. Compara os dois aqui. E aí, o japonês tem estilo para encarar o americano? Nos diga nos comentários o que acham. A Nissan vem se esforçando para se manter no top 10 do mercado, mas com sua gama de produtos atual, o esforço pode não ser recompensado à altura. Por isso, a ordem é investir e muito. De dinheiro falaremos mais adiante, mas o fato é que o aporte financeiro a ser feito pela marca japonesa por aqui, podemos esperar por modelos mais modernos, sem necessariamente custarem um ou dois fins, pois serão fabricados aqui no país, sem considerar ainda sua contribuição para a economia nacional e empregabilidade. Lá mesmo, Ford! Fica até o final do vídeo, que vamos mostrar tudo o que conseguimos apurar do novo SUV da Nissan. Tá curtindo? Então se inscreva e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E deixa o joinha para nós. Muito obrigada! E como é esse novo carro, Sérgio? Bem, meus caros, lá fora ele acabou de receber um tapinha no visual, que o deixou ainda mais moderno, e agora já exibe a nova identidade dos carros da marca. A frente do SUV é bem alta e reta, ostentando uma iluminação dividida em dois níveis, que se integra a uma barra cromada no alto do capô, e mais abaixo, as luzes principais ficam encaixadas em falsas entradas de ar. Essa iluminação faz conjunto com uma enorme grade, que tem filetes horizontais com elementos cromados. Mais abaixo nos para-choques, vemos outra entrada de ar para o motor, e moldurada por uma espessa peça que emula um quebra-matos. Já o perfil é bem limpo, mostrando poucos vincos, como nos para-lamas e caixas de rodas, que são bem marcadas, e cobertas por molduras sem pintura, bem como a soleira das portas. A linha das janelas é bem plana, e a coluna traseira tem uma pequena vigia, diferente de nosso Kicks, o que facilita as manobras. O teto, como é moda atualmente, pode ser pintado em preto, contrastando com o resto da carroceria. As rodas podem ser enormes e belas peças de 19 polegadas. A traseira lembra bastante a do nosso atual Kicks, reparem aqui nas imagens as semelhanças. Ela exibe lanternas bem altas, que ficam rentes ao vidro. A tampa é igualmente bem recortada e volumosa, e tem no alto um spoiler embutido, abrigando ainda a placa de licença. Para-choques tem uma porção em preto na parte de baixo, com uma peça que emula outro quebra-matos, como na dianteira. E por dentro, Sérgio, o que teremos? Bem, meus caros, o interior tem um ambiente muito bem cuidado, que utiliza materiais de qualidade, de diversas cores e texturas. Ele mostra linhas predominantemente horizontais, com instrumentos totalmente digitais, fazendo em conjunto com uma tela multimídia do tipo flutuante de 12 polegadas. Isso para as versões mais caras. O espaço para passageiros é um destaque do X-Trail, transportando bem seus 5 passageiros, e o parta-malas é igualmente amplo, carrega bons 585 litros de bagagem. A lista de equipamentos do SUV é bem recheada, e traz a bordo 7 airbags, piloto automático, alerta de mudança de faixa, câmera 360 graus, ar-condicionado automático, monitoramento de ponto cego, sensor de estacionamento, carregador de celular sem fio, entre outros mimos mais. Claro que muito disso se restringir nas versões mais caras. Reza saber quanto disso equipará a versão nacional. Para não passar perrengue com pneu furado, temos uma ótima dica na Amazon, com super desconto. Um compressor compacto da Vonder, que você liga na tomada 12V do seu carro, e que também tem uma lanterna LED acoplada. A avaliação dos compradores está acima de 4 estrelas. Aproveite a melhor oferta, clicando no link na descrição do vídeo, e no comentário fixado. O Nissan X-Trail é bem grande, hein? Ele mede 4,66m de comprimento, 1,84m de largura, e 1,72m de altura. Nesse quesito, ele está mais para o Jeep Commander, do que para o Compass. Debaixo do capô, Sérgio, o que temos? Bem, meus caros, o X-Trail poderá chegar com um 1.5 turbo gasolina, de 201 cavalos. Mas outra configuração, uma híbrida, também é esperada, usando este mesmo propulsor, associado a mais dois motores elétricos, com potência combinada de 208 cavalos, ligados a uma transmissão CVT. Dessa maneira, ele é bem rápido, faz o 0 a 100, em pouco mais de 7 segundos. Os números de consumo também são bem animadores, se aproveitando da tecnologia que utiliza os motores elétricos na maior parte do tempo, ficando 1.5 para a recarga da bateria. Dessa maneira, números acima dos 20 km por litro são plenamente possíveis em circuito misto, urbano e rodoviário. A atuação pode ser integral, como se pede a um bom SUV que se preze. E quanto vai custar tudo isso, hein, Sérgio? Bem, meus caros, os valores de etiqueta devem ficar altos, se o modelo vier apenas como importado. Com a fabricação nacional, obviamente os valores deverão ser mais contidos. Podemos esperar algo por volta dos 200 mil reais de uma versão a gasolina, por exemplo. O novo SUV, que pode ser esse X-Trail, e o novo Kix, fazem parte de um investimento de quase 3 bilhões de reais na filial brasileira da marca, mais que dobrando o anúncio feito no ano passado. O objetivo é de abacanhar 7% do mercado nacional até 2026, o que seria quase o dobro da participação atual. Alguém aí duvida dos japoneses? A intenção da montadora é tornar a fábrica do Rio de Janeiro, que completou 23 anos, um polo exportador de carros para diversos outros países. Ainda no horizonte da Nissan, está uma nova picape média compacta, também já oficialmente anunciada, a ser fabricada sobre a base da nova Renault Oroch, mas esta deverá ser montada na fábrica dos franceses, na Argentina. E aí, o que acharam do X-Trail? Vale a pena esperar por ele, ou tem outro predileto aí para a sua garagem pelo mesmo dinheiro? Conte pra gente nos comentários, queremos saber! Tem mais carro legal no canal, é só clicar aqui do lado. E não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Obrigada pela audiência e até a próxima viagem!